Seleção Brasileira encara a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo. É a hora do Pitbull dar a volta por cima, porque essa exata seleção, nessa exata parada semifinal da última Copa, foi quem nos eliminou. Se você não assistiu esse vídeo, você perdeu um dos maiores dramas de todas as séries desse canal. Porque simplesmente a gente levou a partida para a prorrogação e chegou na prorroga, o Brasil se acabou, mano. Literalmente acabou todo mundo e a Espanha conseguiu inacreditáveis 7x3. Mas vamos lá no foco, na outra semifinal tem Turquia e Inglaterra. E a última semifinal da vida da Turquia foi justamente no Penta do Brasil em 2002, quando a gente venceu os caras com um gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno. E depois conquistamos a Copa com 2x0, 2x0 do Ronaldo, para cima da Alemanha de Oliver Kahn. Vamos lá então que o estádio está lindão, está maneiro, climão de Copa do Mundo, vale vaga na decisão. O sonho do Exa, o sonho do único título que falta na carreira do Pitbull, para finalmente ele poder se aposentar, ficar em paz e ser feliz para o resto da sua vida. Quem sabe um dia aparecendo aí como treinador de um time e uma futura Master League do canal. Se está curtindo essa volta do Pitbull e sonha, acredita que a gente pode conquistar o Exa e sabe que aqui não tem reset. Se a gente não ganhar, não ganhamos, não tem o que fazer mais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e saiba que esse aí é o Gogol's Pet. É o pet mais imersivo da história para a PES 2021. Ele está aqui todo estranho porque justamente estamos num save de 2030, né? Aí obviamente está tudo bagunçado, os times mudaram bastante. Mas quem assiste as outras séries, dá uma ligada aí também nos vídeos, onde eu faço vídeos exclusivos mostrando o pet. E tem também o Option File, vários outros, Pet Legends, Option Files, aliás, Legends também. E muitas outras coisas como o PES 2017, o PET, o PES 2013 com o PET, o EA FC 24, o FIFA 23, o PES 2021 original para a Playstation 4, o Playstation 5, Praia, PES 2020 também, PES 2018, cara, tem muita coisa, irmão. Dá um confere aí na descrição e bora para essa decisão, valendo vaga na final. E a Espanha quem começa no ataque. Celesta Brasileira busca essa, o PIT pediu. Vai, Raivado. Vai, PIT, bom, Raivado. Tenta marcar ali, está meio complicado, né? Jogada da Espanha, traz ela com o Gabi, Brasil só cercando por enquanto. Aí o juizão está de sacanagem, né? Uma bola dividida dessa, ele marca falta. O Iniesta já renascido, regenerado, bate essa, o Brasil faz o corte. Segue tudo igual, três minutos de partida pelo estádio. Dá para ver uma visão aqui bem distante de espanhóis, hein? Estou vendo muito mais torcedores do Brasil, galera acreditando. Aí a Espanha tenta. O toque para o Pedri, Diego Costa vai sobrar, bateu para o gol, espalma o nosso goleiro. Seleção Brasileira respira. Mais Espanha com Jordi Alba. O Brasil ainda não tocou na bola, hein, cara? Está meio complicado essa Copa do Mundo. Olha aí o giro, mais um chute para a defesa. Segue, segue a pressão, segue a martelada dos espanhóis. Vem o Gabi na cobrança. Puxou bola ali na segunda trava e o Brasil afasta. Garoto Pit enraivado. Ele vem buscar essa parada. Vamos ligar o modo turbo. Achei que dava para ganhar do Iniesta na velocidade, hein? Mas, incrivelmente, não deu. A Espanha está vindo. Pitbull chega aqui para ajudar também. Travou na bola. É isso, mano. E está meio a meio o estádio, cara. O outro lado ali só tem torcedores espanhóis. Vem Pitbull passando, pedindo lançamento. O cara cercou, né? Mas o Pit ganha no físico. Vai para a linha de fundo. Vai, Pitbull. Tentou o toquezinho ali para ganhar escanteio. Está ruim, velho. Está ruim. Pit. Tem opção ali na passagem do Mariano. Toque para ele mesmo. Vamos lá, cara. O cruzamento ali é besteira, né? Com um maluco na sua frente. É arriscar demais. Pit domina ela de chaleira. Vai para cima. Vem para cima do pai. Vamos Iniesta. Vamos Iniesta. Tentou. Girou. Olhou para o meio. Tenta. E consegue. O passe é bom. Protege. Perde. De graça essa bola. Segurou. Segurou. E deu para eles. Brasil recupera. Vai na moral. Na moralzinha. Vai, Mariano. Vai, Mariano. Meu Deus do céu. Está ridículo. Seleção Brasileira. Pela ponta direita. Pitbull acompanhando. Vamos de tabela preparar essa match marcha. Lateral só. Pitbull já vem dominando. Tocando a frente. O Brasil flui nessa jogada. Olha o cruzamento na primeira trave. A Espanha tira. Bicão para frente. Mas pelo menos a gente está segurando um pouquinho mais posse de bola agora. Isso aí que mata. Vai Pit. Bom passe. Vini Júnior. Tabelaram. Ei, meu pai sagrado. Mas para quem que esse cara quis tocar a bola? Pit. Ajeitou ali. Abriu o jogo. A jogada é muito boa. Dominou o Brasil. Tem o Marcelo. Tem o Vini. Malvadeza. Tem Pit mais centralizado. O que que esse cara vai fazer? Tabelou. Achou espaço. Pit. Ah, tinha endereço, irmão. Tinha endereço essa finalização do nosso homem gol. A galera toda na área. O Pit enraivado está ali no esqueminha. Pediu ela. Vai que a tua Pit sobe de cabeça. Mandamos fraco e curto. E nesse momento tem o gol da Espanha. Quando o Brasil estava melhor na partida. A Espanha mete um a zero. Eu vou te falar, velho. Não é possível que vai ter aquele mesmo drama da última Copa. A gente ser eliminado pelos caras. Eu não vou deixar, velho. O Pit não vai deixar. Vamos lá para dentro. Já recebe essa Pit enraivado. Sobrou no Vini. Estou contigo, Vini. Eu estava impedido. Eu estava um pouquinho à frente, velho. Ainda bem que ele nem tocou. Vamos, vamos, vamos. Gira e manda. Gira e manda. Pit sai do impedimento. Pede essa bola. Ganha no físico. Nada. O corte ali do cara foi esperto. Brasil na posse. Calcanharzinho. Tua, Pit. Sai daí, Marcelo. Está me atrapalhando, Marcelo. Some daqui, cara. Boa. Vai, Pit. Carrega essa. Acho espaço no Marcelo. Devolveu na frente. Vai, Brasil. Perdeu. Vem sobrando o Pit Bull. Uma cacetada lá no canto. Gol do Brasil. Gol de Pit Bull. Vai, mano. Vai, Brasil. Pit Bull mais sapatada de fora da área. Ela veio na feição. Deu para pegar na veia. Deu para pegar com vontade. O Brasil empata o jogo. Aí a Espanha vem para o ataque já saindo após o nosso gol, hein? Não deu nem respiro. Diego Costa. Ih, goleirinho. O rebote no pé do atacante. É um rebote no pé do atacante. Espanha na frente. 2x1. Dá não, velho. É a Espanha, mano. A gente tem alguma coisa contra eles. Já a Espanha tem escanteio. Bateu curtinho. Bola na área. O Brasil tira. Pit Bull vem para buscar, hein? Vamos chegar. Nossa senhora. Não deu para chegar, irmão. Vai sobrando a Espanha. Aí no drama. Vão em busca do terceiro gol ainda no primeiro tempo. Cruzamento perigoso. Temos 45 minutos para reverter essa situação, hein? Para evitar mais uma vez cair diante da Espanha em uma semifinal de Copa do Mundo. Pega ali, Brasil. Pega essa jogada, meu irmão. Deixa nem pensar em girar. Mas aí. Eu morro de raiva desse time, velho. Impressionante. Os caras conseguem desarmar. Mas aí tem todo o campo para ele chutar a bola. Ele prefere chutar para a lateral de ataque da Espanha. Ou seja, deixar os caras continuarem atacando. É bizarro isso. Afasta essa bola para frente, mano. Vamos, Brasil. Vai, cara. Aqui, ó. Já voltaram lá atrás. Não vai para frente, mano. Isso, Pit. Vamos, vamos, vamos. Devolve. Vamos trabalhar. Pit enraivado. Bota no chão, né, mano? Isso, garoto. Vou, 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 vou passar. O Rodrigo pediu. O passe para ele. Bateu para o gol. Chutão. Faz o pivôzinho, Pitbull. Sobe alto, hein? O cara é uma máquina. Vai, vai, vai. Bom passe. Excelente passe. O Brasil está no ataque. Vem cruzamento péssimo, horroroso. Por que que ele cruzou se o cara está em cima, mano? Era só tocar para o lado. E o Brasil já dá detalhes que está meio afobado. Já invertendo bolas ali meio arriscadas. Aqui o lançamento para o Pit. Bota na frente, Pit. Vai para a linha de fundo, meu garoto. Chegou travado. Aí a gente perdeu essa bola. Agora é de bobeira. Vini Jr. para o Rodrigo. Eu até pedi, mas ele estava exatamente certo. Tem que finalizar. Chegamos de novo. Erro de saída de bola da Espanha graças à pressão que a gente está implementando ali na saída deles. É, o Dorival sacou ali o Vini Jr. Meteu o Willian. Sei não, hein, cara. Para mim, eu deixava o Vini até o fim. Última vez que tiraram o Vini e o Brasil perdeu a Copa de 2022 com o Tite, né? Vai mais uma. Sobrou. Pit, Bull, domina. Não consegui chutar não. O cara travou, né? Se eu batesse ali, eu ia ser expulso. Eu ia acertar a canela dele. Fala no Pit. Domina e distribui. Isso, Pit Bull. Vai, vai, meu filho. Acerta um passe. Um na vida. Um passe na sua vida, pelo menos. Ele não consegue. Vai acabando o jogo. Já passamos da metade do segundo tempo. O Brasil não consegue. Aqui agora, hein? É agora. Pit Everton. Everton deixou o Pit na cara do gol. Vai, Pit Bull. Enraivado. Gol do Brasil. Gol do Brasil. Vamos, mano. A gente não vai deixar a Espanha nos eliminar novamente. Agora não, velho. Hoje não. Pit Bull. Tabelinha. Everton Ribeiro. Na velocidade. Chute forte. Chute alto. Sem chance. A chutão do nosso goleiro. Pit dá uma escorada nela. A bola sobrando para os espanhóis. 73 minutos. Vamos buscar, hein, velho. O Brasil não vai se acovardar com 2x2, não. A gente tem que fazer o gol da vitória. Não quero saber de prorrogação, não. Pit Bull volta até aqui. Mas que isso é bizarrice. A gente tem que ter fôlego para arrancar para o contra-ataque. Os caras estão chegando e invadindo ali a grande área do Brasil desarmada, hein. Desarmado, moleque. Só está o Pit. Aí tem que sair de novo. Tem que começar a jogada. E valeu, 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 valeu demais. Lançamento para o Rodrigo. Pit escapa da marcação. Tenta dar velocidade. Aparecer aqui, ó. Volta essa. Só volta. Isso, garoto. Aí ele errou o passe, cara. Tocou muito à frente. Mano, é impressionante isso. Parece que a máquina faz de propósito. Como que um cara errou um passe desse? Um cara de seleção brasileira ainda, mano. Ó o Pit, na bola, na bola. Ah, cartão amarelo, velho. Só faltava ser expulso. Vamos, Brasil. Vamos, William. Aí o Marcelo vai, bota para correr, irmão. Bota para correr. Isso, garoto. Pit enraivado. Dominou. Sérgio Ramos na marcação. Pit cansou. Cara, a perna pesou, né. Ele deu uma paradinha ali. Quando a gente tentou ir, não chegou. Pit entre dois. Conseguiu a finta. Seguiu o lance. Meteu marcha. Toca e passa. Vamos lá, vamos lá agora. Agora, Pit. Vai, 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 vai. Estou contigo. Bota para correr, mano. Cruzamento perigoso. Vai ter escanteio para o Brasil. 44 da segunda etapa. Pit Bull. No meio da bagunça. Pede ela aqui, ó. Fechadinha, fechadinha. Sobe Pit. Tira a zaga. Vamos lá, Marcelo. Eu e tu. Recebe Pit. Oi. Pegou, hein. Pegou o cara. Vai pintar cartão amarelo aí para o Iniesta. Não. Para o Iniesta não tem. Quando a gente falta, faz falta, é amarelo. O Iniesta me faz uma dessa. O juiz não dá nem cartão. Vai ter cruzamento. Então vamos pedir essa. Manda aqui. Manda aqui. Para bater para o gol de primeira. Pit. Boa. Pega o Pepe Reina. 46 minutos de jogo. Vamos até os 48, Brasil. É para tomar essa bola. Não tem mais susto. A Espanha vai ter mais um lance. Acaba o jogo. Prorrogação de novo, hein. Dez chutes a nove. Impressionante, mano. Vamos para mais uma prorrogação diante da Espanha em Copas do Mundo. Vai lá, Brasil. Vamos ficar esperto e lembrar o que aconteceu na última, né. Tomou quatro gols ou cinco só na prorrogação. E aí a jogada da Espanha para tentar fazer o terceiro gol. Se liga nesse giro, Diego Costa. Defendeu o nosso paredão. Tem mais Espanha pressionando. Bola na entrada da área para o Iniesta. Chamou de tabela. Ainda com eles. Aspili Coeta. Meteu bola. Brasil corta, mas não corta para frente. É só para deixar os caras continuarem no ataque. Tem bola lançada. Tem Pit enraivado passando. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Rolou para trás. O William perdeu. A chance de ouro do Brasil. Pitbull vem desarmando. Valeu a... O cara do Brasil, mano. Me atrapalhou. Mas ele recuperou. Pelo menos isso. Vamos, Brasil. Vamos seguir. Segundo tempo da prorroga vai ser nosso. Vai ser o do gol. Vai ser o da vaga na decisão. Pepe Reina. Essa aí tem que caprichar na baguncinha, hein? Tem que fazer a baguncinha funcionar. Meteu por baixo. O Pitbull. Gol do Brasil. O hat-trick dele. Gol do Brasil. A experiência valeu. A experiência foi mais forte. Pitbull antecipa. Os zagueiros pede a bola. Ela vem rasteirinha. Só bater para o gol. Seleção Brasileira 3. Espanha 2. A gente virou as semifinais. Vem, Pit. Domina, Pit. Domina, garoto. Solta essa bola. Vai, Brasa. Vai, Brasa. Para acabar, Juizão. Pode acabar essa bagaça. Acaba essa bagaça. Acaba essa bagaça. Pitbull chamou as peliqueta para dançar. Foi para lá e foi para cá. Limpou de novo mais uma falta nele. Juizão deu vantagem. Aí o Brasil tenta. A Espanha corta. Vai e termina. Fim de jogo. Eliminamos a Espanha na revanche. E vamos para a final da Copa do Mundo. Agora vai, mano. O último título que falta. Não tem como. Próximo episódio, mano. Fiquem ligados. Provavelmente Brasil e Inglaterra. Vou deixar vocês curiosos. Tamo junto. É nóis. E até lá. Curtam os dois vídeos da tela. Esse é o Google's Pet. O melhor pet já feito para PES 2021. Tem vários outros pets. Jogos e tudo que você imaginar. Aqui na descrição. Dá um confere. Valeu. Tchau. Tchau.